Telespectadores fizeram vídeos de dezenas de carros estacionados sobre o canteiro central na avenida Henrique Manzano, por conta do jogo entre PSTC e São Paulo. O questionamento é, por que a CMTU não multou esses carros? Pelas imagens, é possível observar aí os carros e caminhonetes parados sobre o canteiro central. É importante lembrar que o Estádio do Café tem estacionamento particular que custa entre 10 e 15 reais. Obviamente que nós não estamos aqui questionando particularmente a atitude de um agente ou outro agente, mas sim a postura da companhia, de uma maneira em geral, que não multou esses carros aqui, que nós estamos vendo num flagrante desrespeito ao Código de Trânsito, né? Que não permite estacionar sobre o canteiro central. Qual seria o critério? Qual seria a regra adotada pela CMTU para não multar esses veículos? Nós fomos questionar, né, depois que os telespectadores enviaram esses vídeos e fizeram esses questionamentos diretamente aos agentes, nós da imprensa, nós da TV Itarobá, também fomos questionar isso à CMTU e recebemos um retorno de que existiria, pela administração passada da CMTU, um acordo de que em grandes eventos, como se fosse uma normativa, né, de que em grandes eventos não haveria, então, a notificação de veículos estacionados em determinados locais, como, por exemplo, os canteiros centrais. Acontece é que o prefeito atual, Marcelo Belinati, já teria sido comunicado dessa insatisfação por parte de alguns motoristas e determinou nova mudança. Diz que a partir de hoje, então, não tem mais nada disso. Grande ou pequeno evento, estacionou em local proibido, vai ser multado, sim. Não interessa onde for e qual evento for.